Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade dessa troca tão valiosa e das parcerias, das boas alianças que são tão urgentes para fortalecimento da luta dos povos, das comunidades tradicionais, camponesas, periféricas, no Brasil e no mundo. Eu sou Maiana, sou da FASE, uma organização que atua há 60 anos pela democratização do país e pelo combate às desigualdades socioambientais e a FASE é uma das organizações membro da coordenação executiva da campanha nacional em defesa do Cerrado. E eu gostaria de começar saudando também outros membros dessa campanha, da nossa coordenação executiva, em nome de cinco mulheres que eu admiro muito e cuja dedicação delas antecedeu e possibilitou todo o aprendizado que de alguma forma vai inspirar um pouco a minha fala e as contribuições que eu possa trazer. Eu sou todas as que vieram antes, então eu queria agradecer a Isolete, da Comissão Pastoral da Terra, pelo seu empenho na costura política que tornou possível fazer nascer a campanha em defesa do Cerrado. quando em 2016 o grito sem cerrado, sem água e sem vida passou a ter um pouco mais de eco na sociedade brasileira. Queria agradecer também a Diana e a Larissa que nos conduziram pela aposta da estratégia de convocarmos uma sessão do Tribunal Permanente dos Povos para tratar do ecogenocídio em curso no Cerrado. Foi um processo muito intenso, que nos envolveu durante cinco anos e que deixou muitos frutos, muitos desdobramentos, entre os quais essa própria pesquisa. E queria agradecer também a Joyce e a Mariana, que são secretárias da campanha e que nos apoiam no dia a dia na realização da agenda política, dos desdobramentos das tarefas muito árduas para fortalecimento da proteção do Cerrado e dos seus povos. Eu gostaria de abordar na minha fala três pontos. Vou tentar cuidar um pouco aqui do tempo, mas agradeço se vocês puderem me avisando, quando estiver faltando aí uns dez minutinhos. O primeiro deles... Obrigada, obrigada, Guilherme. O primeiro deles é uma apresentação do Cerrado, considerando um pouco o contexto da gente estar num diálogo internacional sobre um território que, talvez diferente da Amazônia, é menos povoado de referências para o imaginário de quem nunca teve a oportunidade de conhecê-lo, mas também porque conhecê-lo, conhecer o Cerrado, é ainda uma urgência, sabe? Tanto para fora como para dentro do nosso país. Essa foi a necessidade que inaugurou o sentido de existência da própria campanha, e é uma pena que tantos anos depois ela ainda se faz tão necessária, fazer conhecer o Cerrado. Porque se o Cerrado fosse conhecido, a importância de protegê-lo ia estar mais posta no debate público, nas políticas que governam o país. Só para vocês terem ideia, o Cerrado, a Caatinga e o Pampa ficaram de fora da Constituição Federal, quando os demais biomas foram reconhecidos como patrimônio nacional. E não é à toa, porque tanto o Cerrado, quanto a Caatinga, quanto o Pampa, eles desafiam ainda mais o olhar colonial, o olhar colonizador daqueles que, segundo o Edilson, um agricultor da região do Apodi, que eu acredito que Guilherme e o próprio Boventura conhecem, o Edilson fala daquele olhar dos engenheiros, dos empresários que olham e não veem. Que eles olham a vegetação ali no estado de latência da Caatinga, olham as árvores tortas do Cerrado, olham o horizonte aberto do Pampa, e não veem a exuberância que se espreita por ali. E aí falam esses empresários, esses engenheiros, dos espaços vazios, projetando o próprio vazio que carregam dentro de si, e vão determinando os projetos de dominação sobre esses espaços que vão condenando ao sacrifício. E aí, no caso do Cerrado, esse bioma que tem mais de 65 milhões de anos, o bioma mais antigo, é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa 36% do nosso território, é considerada a savana mais biodiversa do mundo, nela vivem... tem uns números maravilhosos para a gente registrar essa riqueza, mas constitui mais de 5% da biodiversidade do planeta, entre espécies vegetais, de mamíferos, de aves, de peixes, de anfíbios. Nos subterrâneos do Cerrado, habitam três aquíferos. Esses aquíferos, o Guarani, o Bambuí e o Urucuia, eles são responsáveis pelas nascentes, que dão origem à maioria dos rios do Cerrado, e esses rios do Cerrado transbordam para perenizar os rios da margem direita da bacia hidrográfica amazônica, então Araguaia, Tocantins, Chigura, o Xingu, o Rio Madeira, o Rio Tapajó e são alimentados pelas águas do Cerrado e também as bacias do São Francisco, do Paraná e do Prata, do Parnaíba, do Jequitinhonha e do Rio Doce. Então, por isso, o Cerrado é conhecido como a caixa d'água brasileira, o berço das águas. Ao Cerrado também se relacionam às maiores e mais preciosas áreas continentais alagadas do planeta, o Pantanal, que é o mais conhecido, talvez, e o Araguaia. E foi no Cerrado também que o Altair Salles descobriu um esqueleto humano mais antigo das Américas, o Homo sapiens, que com aquela medição de carbono se demarcou ali de ter mais de 13 mil anos, cujo, e os herdeiros culturais desses primeiros ancestrais, no Cerrado hoje, habita aí uma teia gigante de povos e comunidades tradicionais que representam a sociobiodiversidade dessa região, e que são ali guardiões do patrimônio ecológico, do patrimônio cultural do Cerrado. São mais de 80 etnias indígenas vivendo no Cerrado, considerando os registros do CIMI, nas áreas de zona contínua e áreas de transição do Cerrado, são mais de 300 territórios indígenas no Cerrado. Descendentes dos povos sequestrados da África e trazidos ao Brasil para serem escravizados, vivem no Cerrado mais de 1.500 comunidades quilombolas, tataranetos dos que fugiram das cinzalas para ocupar as terras devolutas entre os latifúndios e poderem reconstruir sua identidade cultural e seu modo de vida nos quilombos. E existe uma série de comunidades tradicionais, e eu vou falar alguns nomes para vocês poderem enxergar, olhar e ver essa riqueza que compõe essa teia de comunidades tradicionais do Cerrado, entre os geraizeiros, os retireiros, os beiradeiros, os barranqueiros, os vazanteiros, as quebradeiras de coco, os pantaneiros, os camponejos dos vãos, os varjeiros, os ribeirinhos, os caipiras, os sertanejos, comunidades de fundo e fecho de pasto, nós baiano, né? Então, são muitos e muito diversos, né? Os modos de vida desses povos, mas que têm aí em comum, né? Esse conhecimento ancestral, atual e muito necessário ao futuro da humanidade, né? Desses modos de vida combinados à sabedoria de viver naquele lugar, né? Entre os baixões, onde se planta ali, né? Numa região que é mais irrigada ali pelas águas das nascentes, né? Que possibilita a pesca, pequenas criações e também a ocupação aí das chapadas, né? Como áreas para solta comum, né? Como áreas comuns para solta do gado, para garantir esse modo de vida, né? Então, existem uma infinidade de dissertações, de teses, de registros das organizações e dos movimentos sociais que atuam no Cerrado, né? Desse esforço coletivo para sistematizar a riqueza que é esse bioma, né? É muito mais do que um bioma, né? Mas a riqueza que é a teia natural, social, cultural desse território, mergulhar nisso, né? E poder oferecer no contexto da realização do tribunal, né? Uma sistematização que explica o que é essa riqueza, né? Talvez foi a parte mais feliz do trabalho, né? A parte mais dura, que é o segundo ponto, né? Que eu gostaria de trabalhar com vocês diz respeito a tentar sistematizar o outro lado da moeda, né? Que é o lado de como este território, com toda essa gama de sujeitos, de valores, de saberes, de práticas, tem sido, ao longo do tempo, né? Alvo de um processo histórico e contínuo, né? Um processo não interrompido de destruição, né? De devastação. Então, a sistematização desses mecanismos, né? Foi algo... Foi a parte menos feliz, né? Do trabalho. E que, só para compartilhar alguns flashes com vocês, né? A gente tem aí um cenário em que nos últimos 40 anos a produção brasileira da soja saltou para 10 vezes, sabe? Não só relativa ao aumento de produção, né? Da soja transgênica, da combinação com agrotóxicos, né? Da irrigação via pivô irrigar, né? Mas uma expansão do agronegócio que vem ocorrendo principalmente pela expansão da área de fronteira agrícola, né? E uma expansão que avança sobremaneira no cerrado, né? Então, hoje o cerrado, ele é considerado uma área, uma zona de sacrifício do agronegócio brasileiro, né? Com mais de 50% da sua área devastada. São consumidos, né? Mais de 941 mil litros de água por segundo, né? A gente tem registrado que do total de outorgas hídricas no país, né? Reguladas ali pela Agência Nacional das Águas, 60% dessa água está sendo utilizada na agricultura irrigada, né? E grande parte dela se concentra no cerrado. E no cerrado são utilizados por ano mais de meio milhão de litros de agrotóxicos, né? Equivale, a quantidade de agrotóxicos que se usam no cerrado equivale a 75% de todo o agrotóxico utilizado no país. E infelizmente, vocês sabem que uma das medalhas que o Brasil ocupa recorrentemente é de ser o maior país consumidor de agrotóxicos no mundo, né? Então, a gente tem esse cenário devastador, né? E, assim, a importância desse processo de monoculturação do cerrado, né? Ela tem a soja como um lugar central, mas também tem um destaque que a gente percebeu, né? E sistematizou, a partir dos casos também, da importância do avanço do monocultivo de árvores, né? Dos desertos verdes relativos à produção de eucalipto, da cana-de-açúcar, do algodão, do arroz, das infraestruturas que vão se relacionando, né? A essa necessidade de produção de commodities, né? Sejam das pequenas centrais hidrelétricas, né? Que de pequena, do ponto de vista dos impactos, não tem nada. Aos megas projetos de mineração também que vão se expandindo nesse território e a toda a teia logística relacionada, né? De ferrovias, hidrovias, rodovias, porto, né? Toda a reconfiguração que precisa ser feita para escoar commodities para os mercados internacionais, né? E isso tudo num contexto que, diferente do que, né? É dito, né? Não existe espaço vazio. Então, tudo isso à base da invasão, da privação, né? Da redução e da negação dos direitos aos territórios, né? Tradicionalmente ocupados por aqueles povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, assentamentos de reforma agrária, né? Isso tudo, né? Aprofundado aí num contexto que a gente espera, né? Conseguir reverter e espera compromissos, né? Também do novo governo nesse sentido, mas de um abandono total, né? Dos processos de regularização e titulação das terras coletivas, né? Seja pela FUNAI, pelo INCRA, pelos procedimentos para a regularização das terras quilombolas, né? E num cenário que não, né? Que só se aprofunda, né? Que não apazigua de pressões sobre essas terras, né? No sentido do aquecimento do mercado de terras, né? Do processo de estrangeirização das terras, né? Então, eu queria muito registrar, assim, nessa metodologia a partir da qual esse mega cenário, né? Foi construído num diálogo muito sensível, numa dedicação muito valiosa dos 15, né? Dos 15 casos, né? As 15 comunidades que puderam espelhar na sua história de vida, né? Na sua história ali territorializada um reflexo dessa dinâmica que acontecia, né? numa escala regional e que acontece, né? Nos desdobramentos do que a gente pode supor, né? Numa escala também relacionada também a outros territórios no país e outros territórios na América Latina, né? Na África. E aí, nesse cenário a gente tem nessas 15 comunidades trabalhando, né? Na peça de acusação que foi levada ao Tribunal dos Povos, né? Na sistematização dessas denúncias a devolutiva a partir do veredito da sentença do Tribunal dos Povos ela determinou 15 direitos violados, assim 15 direitos humanos violados, né? No, na, digamos assim preenchendo de conteúdo, né? Essa acusação mais central do ecocídio e do genocídio combinado, né? Por isso essa expressão, né? Do ecogenocídio cultural, né? como faces indissociáveis, né? Da mesma da mesma questão Então, a gente está falando dos direitos humanos violados à autodeterminação desses povos, né? Que são vistos aí como obstáculos a esse modelo de desenvolvimento, né? A violação do direito de acesso à terra ao território à propriedade da posse coletiva da terra também, né? A violação do direito à não discriminação à proibição de deslocamentos forçados, né? A total desconsideração pelo direito da consulta livre, breve e informada a violação à inviabilização do direito a poder usar administrar conservar os recursos naturais existentes nas suas terras, né? E aí com todos os crimes ecológicos e os crimes econômicos que foram denunciados, né? do desmatamento da extração ilegal, né? De minérios da contaminação de várias ações e omissões, né? Que estão na realidade cotidiana dessas comunidades a violação mais básica do direito humano ao meio ambiente saudável ao equilíbrio ecológico, né? E também do direito humano à proteção da agrobiodiversidade né? Tanto para alimentação como para agricultura, né? um total um desrespeito aos conhecimentos dos agricultores e das comunidades tradicionais, né? O patrimônio cultural material e imaterial dos agroecossistemas camponeses e tradicionais uma violação do direito humano à moradia à habitação ao trabalho à saúde ao acesso à água potável né? Como bem comum como um bem público do acesso à justiça e ao judiciário né? Numa em que o sistema de justiça peca, né? E não conseguir tutelar os direitos dessas populações né? Peca também em ser seletivo e muitas vezes compactuar com o racismo institucional e com a violência que sofrem né? As organizações os movimentos de luta por direitos defensores de direitos humanos e ambientais né? Uma violação do direito à reparação integral principalmente quando a gente enxerga né? Além da dinâmica perversa da realização desses empreendimentos né? Casos muito emblemáticos de crimes tragédias né? Como é o do rompimento de barragem e tudo isso contribuindo para um contexto geral né? De violação do direito à vida né? E aí entrando no último ponto né? Para dialogar com uma interface né? Com relação ao debate da saúde que a gente vai poder aprofundar com o Guilherme né? Nos desdobramentos da campanha queria destacar como que esse cenário né? Tanto esse cenário que demonstra a riqueza do cerrado a relevância né? Do papel dos povos como o seu guardião né? E também desse processo perverso de devastação de expropriação tudo isso leva para a gente reconhecer alguns sentidos inéditos né? E potentes nessa categoria política de denúncia que batizamos como ecogenocídio do cerrado né? O primeiro deles é essa dimensão da relação intrínseca né? Da produção e da reprodução da vida nos cerrados né? Em que a morte do cerrado é necessariamente a morte dos povos do cerrado em uma das audiências que a gente realizou na audiência das águas ao longo do tribunal né? A Eliana da comunidade do choro ela falou a morte do peixe é a morte do pescador né? Só que também tem algo que pode parecer menos óbvio assim a morte dos povos do cerrado né? Na sua dispossessão na inviabilização dos seus modos de vida é também a morte do cerrado né? Ou seja continuando um pouco o raciocínio da Eliana a morte do pescador objetivamente né? Ou subjetivamente com o arrasto dessas comunidades para as favelas né? Para as periferias dos centros urbanos é também a morte do peixe né? Porque o rio se não tiver ali na gestão das águas comuns pela comunidade dos pescadores ele vai ser sugado para os pivôs centrais do agronegócio né? E ele vai secar mas antes de secar ele vai ser contaminado por agrotóxicos né? E aí eu queria destacar né? Nessa metáfora é uma das pesquisas né? Do professor Pignati sobre a região né? Tem encontrado agrotóxicos nas águas superficiais nas águas de beber dos bebedouros das escolas nas águas dos aquíferos na água da chuva no leite materno e também nos peixes né? E alguns desses como o flutriafol um dos achados de agrotóxicos nos peixes né? coletados ali no Mato Grosso tem além de não ser regulado pelo Ministério da Saúde ou seja né? Não é permitido resíduo de flutriafol na água nas portarias de potabilidade da água ele não deveria estar ali né? Mas ele está e ele está no peixe né? E o flutriafol a molécula dele para ser degradada no ambiente né? Ela demora três anos e oito meses né? Então a denúncia do ecogenocídio ela é um pouco ela expressa essa inter-relação intrínseca inafastável sabe? Assim de que a morte do peixe é a morte do pescador e a morte do pescador é a morte do rio é a morte do peixe né? Mas mais do que isso que eu acho que já não é pouca coisa né? O que a gente testemunhou e talvez algo que a gente ainda não tem achado palavras assim para valorizar é uma interconexão muito profunda que mesmo a nossa abordagem interdisciplinar e mesmo a nossa prática política às vezes não dá conta de contemplar né? Porque o cerrado é e se o cerrado deixar de ser a Amazônia não é o Pantanal não é a Caatinga não é a Mata Atlântica não é né? E se o cerrado deixar de ser o que é o ciclo hidrológico planetário não é a configuração climática do planeta se altera né? E se o cerrado deixar de ser os povos do cerrado não são né? E nós não somos sem os povos do cerrado né? Então eu acho que tem uma ideia muito forte né? Assim que a gente precisa abordar mais é e eu encontrei uma referência dela num encontro recente com Malcom Ferdinand que é um pesquisador negro da Martinica ambientalista né? Que ele fala né? Assim dessa produção capitalista né? dessa forma de existir do capitalismo gerando aí uma terra sem mundo né? Então eu queria ir concluindo né? No sentido de valorizar o que foi né? A experiência de parceria muito importante né? Com o tribunal permanente dos povos né? Nessa sessão que denunciou o ecogenocídio do cerrado porque na sentença né? Na produção do veredito existe ali uma possibilidade que infelizmente ainda é muito improvável né? Uma possibilidade mais improvável na conjuntura atual de identificar crimes e dar nome a eles né? Poder dizer é ecocídio é genocídio é um ecogenocídio identificar e dar nome também aos bois não sei se essa expressão é conhecida também em Portugal mas rastrear as responsabilidades né? Por ação por omissão né? Então desautorizar a arquitetura da impunidade né? A possibilidade de interromper né? De botar freios né? Porque acho que uma dimensão muito triste talvez né? Talvez Simona tenha um pouco essa compartilhe um pouco dessa sensação porque ela o TPP ele já fez sessões né? as sessões históricas do TPP foram sobre crimes históricos né? Crimes por exemplo relacionadas aos processos ditatoriais que impactam até hoje né? As nossas sociedades né? Mas que se delimitaram ali né? Em algum momento a gente consegue lidar com o trauma de um evento né? E no caso do ecogenocídio não porque é um evento que não para né? Nunca deixa de acontecer né? É um crime ainda em curso e a gente sente muito assim né? Do baque disso do ponto de vista da saúde emocional né? Quem teve presente essas lideranças né? Que tiveram no tribunal levando os seus relatos assim existe um um contexto de muita força né? Nessas falas de denúncia mas ao mesmo tempo um contexto de muito adoecimento né? Da desesperança justamente por não enxergar este este crime sendo interrompido né? E aí a sentença ela identifica crimes ela dá nome ela identifica responsáveis ela identifica recomendações emergenciais para que esse processo tivesse freios e ela identifica a possibilidade de restauração né? De inclusive nessa restauração poder reconhecer o papel e a contribuição dos povos e das comunidades né? Inverter o espelho do racismo ambiental né? Então assim enxergar o lugar o papel né? O valor desses povos e comunidades dos seus modos de vida né? E reconhecer isso não só como exercício retórico de gratidão mas com medidas concretas que os apoiem né? A nos ajudar a sustentar o céu como diz o Kopenawa né? A garantir aí as medidas que são necessárias para o fortalecimento dessas outras práticas desses outros saberes desses outros valores na relação com o mundo na relação entre comunidades que tornam um futuro possível né? E aí isso diz muito sobre o nosso entendimento político né? De que a saúde não é a doença né? E que a saúde não é sequer o remédio para a doença né? Então a gente entende aí por essa conexão né? Por essa interconexão que a saúde ela precisa ser compreendida como um contexto né? De proteção integral de nutrição que fortalece a possibilidade dos corpos serem saudáveis né? Os corpos humanos os corpos hídricos os corpos dos animais os corpos vegetais os corpos comunitários né? Então nesse desdobramento né? De uma agenda de pesquisa com a Fiocruz que siga reforçando né? as agendas políticas que o tribunal né? Que essa experiência do tribunal dos povos do Cerrado nos deixou de frutos né? Eu acho que nos interessa um pouco a parceria nesse sentido sabe assim? De reforçar essa denúncia dos adoecimentos referentes ao projeto do ecogenocídio né? Então não é pouca coisa né? Você ter a voz das comunidades sendo reforçadas por uma instituição do porte como a Fiocruz né? com relação a denúncia de agrotóxicos com relação a denúncia dos metais pesados na mineração ao contexto do suicídio né? De tudo aquilo que está sendo processo de adoecimento né? Que vai desmistificando né? Essas promessas da privatização e da financiarização de tudo né? Mas nos interessa também tentar ir além disso né? Para poder localizar como que no Cerrado e na prática cotidiana da existência e da resistência desses povos né? A gente localiza e valoriza e fortalece um terreno muito fecundo de pistas de dicas de receitas né? De remédios para um mundo são né? Para um mundo saudável Então queria saudar né? Esse convênio esse movimento dessa pesquisa que começa né? E que ao mesmo tempo faz referência né? A herança aí de tantos processos que antecederam né? é agradecer ao convite a parceria com a campanha em defesa do Cerrado né? Agradecer as comunidades né? Do Cerrado aos povos e comunidades agradecer ao TPP na figura da Simona né? Aos membros do júri e aí a gente segue né? Tem muita luta para frente tem muita luta para trás e gostaria muito que a gente né? Pudesse ter um debate fecundo. e aí a gente vem a gente ia a gente já que a gente que a gente que a gente tem que ter a gente que a gente tem que ter